Os bancos da praça estão sumindo em meio ao mato alto e está assim por todos os lados. Quem usa o espaço para praticar esporte tem que escolher bem o horário. Caso contrário, pode estar correndo risco. A gente vier tipo seis horas da manhã, seis e meia, é bem perigoso, eu fico preocupada. O abandono continua na falta de coleta de lixo. As lixeiras estão lotadas e o desleixo segue com a atitude de alguns moradores que jogam o lixo no chão. É muito difícil você ver alguém aqui fazendo limpeza, principalmente da praça. E realmente isso aqui fica ao descaso, fica muita sujeira aí, proliferando aí mosquito da dengue. Já teve casos aqui na região, isso tudo se dá por conta dessa sujeira que vocês estão vendo aí. Para ser realmente um espaço de lazer entre os moradores, precisa melhorar. Dá uma limpada, colocar aqui, não sei se adiantaria uma brita, se bem que ficaria quente por causa das crianças, mas dar uma arrumadinha aqui onde elas gostam de brincar ajudaria bastante, porque já não tem muita coisa para fazer no setor. Então a praça é um lugar que a gente vem para passear um pouquinho, para as crianças brincarem e está desse jeito. Se bem cuidar da praça, era para ser das mais bonitinhas. Olha só de longe o cenário. O duro é quando a gente vê os detalhes. Aqui, por exemplo, na pista de caminhada, está cheio de capim. E é um capim duro. A raiz está para o lado de fora, isso aqui vira quase que um toco. Para quem está caminhando é um perigo, principalmente se for idoso. Já aconteceu de a pessoa estar caminhando aqui e se desequilibrar e cair, porque bateu o pé. Isso mesmo. Veio um senhor fazendo a caminhada e ele tropeçou bem nesse escapinho e caiu. E teve outro caso também, que um senhor também estava andando e tropeçou, que quase que cai. Então isso aqui está uma coisa horrorosa. Eles pedem que a praça seja olhada e cuidada com mais atenção. Eu espero que eles venham limpar isso aqui para nós, que nós merecem. E outra, eles não estão fazendo isso de graça. Nós pagamos, porque nós pagamos imposto. Mas para a gente ver é uma coisa que compensa, né? A gente vê e fala, eu moro de frente a uma praça limpa, bonita, perfeita. E nada de perfeito tem. E nada de perfeito tem.